E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Duz, hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo, e tu que já nos acompanha, bem-vindo de volta. Galera, se inscreve, deixa o likezinho, que é bem importante pra nós. E hoje eu vou falar de Aquari, pessoal. Esse jogo tá chegando aí pela Galápagos, o Aquari. Ele é um lançamento, é um jogo econômico, né? Tem umas pegadas econômicas. Joguei com meu amigo Viriato e minha amiga Vanessa, tive essa chance de conhecer já o jogo. E vou dizer assim, vou fazer um review dele, vou dar uma visão geral, e vou dar minhas primeiras impressões, o que eu gostei, o que eu não gostei, teve mais coisas que eu não gostei do que eu esperava. Mas vou falar disso, e vou dizer o que eu mudaria na primeira partida. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse novo lançamento da Galápagos. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Então, em Aquari nós somos o quê? Magnatas de redes de hotéis. Nós estamos comprando ações de redes de hotéis que vão sendo fundadas, construídas, e depois são adquiridas, a gente vai receber lucros disso, pode vender as ações que a gente comprou. Conforme essas redes vão aumentando, os preços de cada ação vão aumentando, então o momento certo de fundir elas para uma adquirir a outra é bem interessante. Então é um jogo econômico. Vence quem? Quem tiver mais grana no final. Essa é a moral. Quem tiver mais dinheiro, vence. Muito bom. Visão rápida do jogo. Como é que funciona? O jogo tem um tabuleiro, que é um grid, onde tem peças que tu vai alocar. Cada peça tem a sua posição exata. O grid tem uma... Cada pecinha tem uma letra e um número. Então, por exemplo, a 9C, tu vai ter uma pecinha 9C que vai encaixar lá. Então, no início do jogo, a gente sai com seis dessas pecinhas, deixando a tua frente ao melhor estilo dominó, sabe? Dominózinho virado, só tu vendo os números que tem os outros jogadores, não. E tu também sai com seis mil em dinheiro e nada de ações. O que tu vai fazer? Na tua vez, tu faz o seguinte. Tu vai adicionar uma peça no tabuleiro das suas seis. Depois que tu adicionou, pode acontecer algumas coisas. Depois que tu fez isso, resolveu essas ações que eu já vou explicar, tu pode comprar até três ações de redes de hotéis ativas. O que são as redes de hotéis ativas? São as que estão no tabuleiro, ou seja, que entraram o marcador delas, que é umas torrezinhas muito bem feitas. E aí tu pode comprar de três que estejam ali. Pode ser três da mesma, do jeito que tu quiser, da maneira que tu puder. Como é que são quando tu coloca? Tu pode colocar peças isoladas, sem nenhuma conectada. Conexão é sempre ortogonal, tá, pessoal? Nunca diagonal. Colocou uma, nada acontece. No momento que tu coloca a segunda do lado, ou ortogonalmente a uma outra peça de hotel do boleiro, vai fundar uma nova rede de hotéis. Aí tu escolhe uma das redes de hotéis, coloca ali, tu já ganha uma ação dela, e depois tu pode comprar as ações. Então, conforme vai aumentando o número de peças de uma rede de hotel, o preço das ações vai aumentando conforme uma tabelinha que vem no jogo. Então, começa com duas peças, vai pra três, dependendo do tipo de incorporação que tu botou, da rede de hotel vai valer mais, vai valer menos que as outras. E aí, conforme vai aumentando, o valor das ações que tu vai comprando vai também aumentando. Outra coisa que vai acontecer são as fusões. Quando tu conecta duas redes de hotéis, vai acontecer o seguinte. A maior vai adquirir a menor. Se tiver empatado, quem fundou escolhe qual vai ser adquirida. Quando acontece isso, os acionistas ganham bônus. Quem tiver mais ações ganha um bônus. O segundo maior tiver ações vai ter um segundo valor de bônus, a gente vai distribuir isso. No modo magnata, são três valores de bônus. A gente tem o modo clássico e o magnata. E aí, o que acontece? Tu vai receber esses lucros de bônus. Quem tiver a maior e a segunda maior. E aí, se só tu tiver, tu ganha as duas. Se der empate, vir por dois. E depois, os jogadores podem decidir vender ou não as ações pelo preço que elas valem. Sendo que essa rede de hotéis pode voltar pro tabuleiro. Então, tu pode escolher. Ah, mais pro fim do jogo, tu vai querer vender. Porque achando ela voltar é menor. No início do jogo, talvez tu queira manter isso aí. Bom, e o turno é basicamente isso. Tu vai fazendo isso. Tu vai lá, fundiu, não fundiu. Vai aumentando as redes. E comprando as ações. E o jogo vai andando assim. Chega lá no fim do jogo, faz mais uma distribuição de lucros, vende as ações. Quem tiver mais dinheiro, vence. Tem umas questões assim. Se a rede de hotel tiver 11 ou mais peças, ela tá segurada. Ela não pode ser mais adquirida por outra. Ou seja, se tiver duas com 11, tu não pode fundir elas. Então, algumas peças começam a sair de jogo. Aí, tu revelas elas. Nossa, que não pode mais. Aí, no teu outro turno, tu vai comprar peças a mais pra repor tua mão. E isso também é um start de fim do jogo. O jogo vai acabar quando todas as redes ativas, que são as que estão no tabuleiro, estiverem seguras, o jogo pode acabar. Ou se tiver uma com 41 peças, também o jogo acaba. Então, pessoal, a ideia do jogo é essa, mais ou menos. E agora eu vou dar um pouquinho da minha opinião. Bom, galera, o jogo eu achei legal, até porque é um jogo da década de 70. Bem bacana essa questão do aumento, diminuição. Eu gosto muito dessa questão econômica, quando tem mercado de ações. Joguei outros jogos já que tem essa manipulação de mercado, que eu gosto muito. O Raccoon Tycoon. O Big Shoulders também tem isso. Eu acho muito legal. Então, essa alocação eu achei bacana. A questão de saber vender, comprar. Achei muito legal. A produção do jogo é legal. O insert sim é bacana. Não precisa botar sleeve. Se tu bota sleeve, as cartas não encaixam direito e não fecha a tampa. E tu não embaralha nada. Então, não precisa de botar sleeve. Se tu acha que tem que botar sleeve ainda num jogo que não embaralha nada, é, Magrão. Uma dica, hein? Reverte os teus conceitos. Mas tudo bem. Sem preconceitos aqui. Então, olha só. Tu não precisa envisivar nada. Uma coisa que eu achei meio ruim no jogo, na produção, é o seguinte. Eles vão botar num saquinho de pano, porque as peças, tu tem que botar elas só de cabeça pra baixo e ir comprando as cegas. Se tivesse um pano, num saquinho de pano, era só enfiar no saquinho e puxar a peça. Seria bem mais fácil. O jogo já tem um monte de plástico, um saquinho de pano, ia cair bem ali na produção. O único porém da produção, achei, foi isso. A arte é ok. Os tabuleiros são bem... O tabuleiro é bem feito. O dinheirinho é... Dinheirinho de papel, o estilo banco imobiliário. Eu, sinceramente, não me incomodo com isso. Eu acho até meio nostálgico. Tem gente que não gosta. Eu sei que se fosse botar tokens ia deixar o jogo mais caro. Então, pra função, eu acho ok pra mim. Eu não vejo problema nisso. Pessoal, tem gente que não gosta muito. Bom, gostei do jogo, achei ele legal, porém, teve algumas coisas que me incomodaram. Primeiro, ele depende bastante da sorte na questão de comprar as pecinhas, porque tu vai comprando ações e aí tu vai querer fundir aquelas que tu acha que tu vai ganhar mais lucro. Só que pra tu fundir, tu tem que ter a sorte de conseguir a peça que faça ela se fundir com uma outra que é maior. Então, essa questão pega bastante sorte no jogo. Isso foi uma coisa que pegou. Outra coisa que eu achei, que eu achei que quebrou a partida, eu achei que foi bem quebrada, a partida foi o seguinte. Logo no início do jogo, a Vanessa, ela fundou uma rede de hotéis numa rodada e na rodada seguinte, ela já conseguiu fundir com uma outra rede tamanho 2. As duas tinham tamanho 2. Então, ela podia escolher qual ia ser adquirida. eis que só ela tinha ação dessa que ela tinha. Porque eu e o Viriato, na rodada seguinte, a gente não comprou daquela que comprou de outras. E aí, a Vanessa fez o quê? Obviamente, ela fez adquirir aquela que só ela tinha as ações. Ela ganhou os dois bônus. Isso deu 6 mil, que é o dinheiro que a gente começa o jogo. Ou seja, ela dobrou a grana dela logo no início. E aí, meus amigos, ela nasceu de braçada, nasdou de braçada em cima da gente. Porque eu e o Viriato tinham que começar a gerenciar nosso dinheiro, porque o dinheiro vai acabando, vai comprando ações. A Vanessa não. A Vanessa podia ir comprando e ir mandando ver. Então, ela conseguiu até o final do jogo. Como ela tinha muita grana e ela ia controlando as ações, ela foi sempre ganhando mais bônus e aí foi embora no final do jogo. Ela fez quase o dobro da nossa pontuação. Algumas coisas que eu acho que pode corrigir isso. Uma delas é o seguinte, a gente jogou com tudo aberto. Dinheiro aberto e ações abertas. Eu já não jogaria assim, porque a Vanessa não teria, por exemplo, a visão de quantas ações. Ela não teria certeza de quantas ações eu tenho de cada uma. Então, ela não ia poder ficar contando ali, olhando para sempre ter a maioria. Então, talvez teria dado mais uma equilibrada no jogo se a gente tivesse tanto o dinheiro como as ações fechadas. Talvez melhorasse um pouco isso. Mas continua ainda. Se acontece isso no início do jogo, a chance dessa pessoa poder comprar mais ações e ter uma dominância maior sobre o mercado é muito grande. E isso foi uma jogada, obviamente, a Vanessa viu a jogada, mas ela teve um pouco de sorte porque ela tinha exatamente as duas peças que ela precisa. Uma para afundar e outra para fazer a fusão. E aí, ela obviamente, espertamente fez isso, mérito dela, mas eu senti que o jogo ficou meio quebrado com isso. Então, conversando até com ela depois, a gente concordou com isso e é ela que me disse, eu acho que talvez que ela deu uma lida em alguns reviews, também foi olhar, que o pessoal disse que é, joga com fechada. Então, nesse ponto, eu achei o jogo um pouco quebrado. Outra coisa que eu não gostei muito foi o final do jogo. Chegou no final do jogo, nós tínhamos comprado todas as ações das redes de hotéis ativas, a gente ficou só comprando peça para aumentar as que podia e tentar achar a peça que dava o fim de jogo. Porque não tinha mais o que fazer a não ser aumentar, tentar aumentar um pouquinho a ação que tu tinha ali, mas os saltos no final são mais difíceis, porque são de 10 em 10 peças, se eu não me engano. E aí, a gente ficou só jogando ali umas 3, 4 rodadas até alguém comprar a peça que dá o final do jogo, porque teve uma rede de hotel que a gente fundou ela lá no início do jogo e ela ficou até o final do jogo só com duas peças. E aí, tinha que fundir ela para ela sair dali e todas as que estavam no tauleiro ficassem seguras. Então, achei meio estranho esse final de jogo também na minha experiência. Então, assim, de modo geral, minha opinião, o jogo é legal? É legal. É um super jogo? Não. Tem seus méritos, precisa ser um jogo lá da década de 60 e entrega bastante coisa. Achei bacana. É aquele jogo assim que explodiu a cabeça? Não, não é. Achei divertido, achei bacana, talvez às vezes um downtime assim do jogo meio grande, essa questão da sorte me incomodou, essa outra coisa que aconteceu aí de conseguir muito dinheiro um jogador só nesse jogo também me incomodou um pouco. Então, é um jogo legal, bacana, mas não é aquele jogo assim que eu digo, ah, preciso jogar novamente. Mas eu quero jogar novamente para jogar no modo magnata que muda algumas regras e também ver essa questão aí, de jogar com escondido se eu acho que vai mudar a dinâmica. Até no manual, em algum momento, ele comenta isso, que o jogo fica mais interessante com as ações e o dinheiro fechado. Então, se tu for jogar pela primeira vez, já joga com tudo fechado que eu acho que a experiência vai ser melhor. bom pessoal, até aí minha opinião que eu achei do Aquarium. Não achei um jogão super bom, mas achei um jogo legal. Espero que tenham gostado do vídeo. Diz aí, acha se eu estou certo, se eu estou errado, se eu falei um monte de besteira ou se tu concorda comigo. E também, segue a gente, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Legenda Adriana Zanotto